No término, na provocação do trabalho legislativo, criou a nossa querida universidade. Então, havia luta, havia comprometimento, havia entusiasmo, havia seriedade. Não vamos acusar ninguém, mas parece que as coisas ficaram amortecidas, ficaram doentes. Em que nós vemos a saúde, não vou fazer aquilo, eu não sei se vocês me permitem, mas eu fui aposentado, terminei no Hospital Geral do Bom Sucesso. Era médico do IAPB, na Beneficência Portuguesa de Niterói, onde as elites andavam. E, no entanto, também os ferroviários, também lá eram atendidos. E a Beneficência está morta, a Santa Casa está morrendo. E nós estamos importando médicos de fora, e a formação médica não é como era antigamente no Hospital Geral do Bom Sucesso, no Bilhaporto e outras coisas mais. Parece que os juízes não julgam, os professores estão aí, não sei como. Então, a polícia se corrompeu tanto que agora para se restabelecer é difícil, porque as propinas, as coisas mais e tais e tais e tais. Então, cidadania, professores, vamos tentar estabelecer nesse sentido. E, desculpe, virou um velho aí de 78 anos, 53 anos, onde se examinava e se pedia poucos exames, mas que se trabalhava a sério. Então, vamos fazer o pessoal trabalhar a sério, porque o nosso povo é bom, esse país é maravilhoso, podia ser realmente o melhor país do mundo. se nós não obedecemos de mentiras, de jeitinhos e de enganados. Obrigado a vocês, vocês, de verdade. Dizer sobre o entusiasmo de o professor, o entusiasmo de você fazendo coisas tão boas. Obrigado. Eu agradeço e espero que todo o seminário, todo o dia de hoje, as mesas, as pazes, transcorram com esse retorno que tivemos agora. Muito obrigada. E, sem mais, eu vou passar a palavra, eu teria também perguntas para fazer. Faço apenas duas remarcas que acho importantes. Uma, em relação à fala do Maurício, que diz respeito, fundamentalmente, à figura do Carlos de Lacerda ter sido trabalhada, ter sido guardada, eu acho, em termos fortes, como a de um administrador. Não é casual que Carlos de Lacerda retorne com frequência sistemática e forte em momentos de campanha eleitoral no Rio de Janeiro, relembrado primordialmente como o grande administrador. Então, os políticos têm múltiplas faces, são polêmicos, são ambíguos, são contraditórios, inclusive, mas eles têm faces que são preponderantes, sobretudo se a gente faz uma leitura em termos memoriais. Sem dúvida nenhuma, Lacerda, administrador, é uma marca. E outra, evidentemente, é de como a gente está falando de um tipo de imprensa, quando Joely lembra a vida entre Lacerda e Wagner, de uma imprensa que é um ator político, que está absolutamente engajado e perfilhado em posições político-partidárias. A gente tem um mundo aí da comunicação e da imprensa distinto do que a gente tem hoje. E nessa competição política, ter um jornal é alguma coisa fundamental. Eu agora vou inverter, eu vou dar a primeira palavra para ele, depois você finaliza novamente, por favor. É, né, porque na época eu tinha vários jornais, hoje não, hoje eu tenho um monocólio na fala, eu puse a completamente perto. Respondendo a sua pergunta, não sei se eu vou responder a tudo, porque eu não tenho os números, mas eu fiquei curiosa, você está trabalhando com esse tema? Esse tema específico não. Eu acho que o que eu estava a fazer trabalhando com esse tema, eu estava a fazer trabalhando com esse tema, então, eu vou fazer trabalhando com esse tema, Eu acho assim, quando eu fui... Quer dizer, não sei se você chegou ali, é minha razão de viver, né, toda essa, toda a parte dessa, desse dinheirão aqui, da empresa, da Érica, estava tudo descrito lá, não me lembra o lado dos números. Gente, já faz tempo, isso que você queria saber, né? Mas eu posso dizer o seguinte, que o Mocinho de Hermes de Castro, que era um grande jornalista que eu fui entrevistá-lo para a minha pesquisa sobre o Samuel Última Hora, ele era muito contra o livro. Se o Samuel tivesse me dado esses textos para eu ler, eu jamais deixaria ele publicar certas coisas, ele coloca ali umas coisas que são contra ele. Eu não sei se é, eu acho ótimo ter saído tudo que saiu do jeito que foi. Sem nenhuma censura ou conselho de ninguém. Então lá você vai encontrar o próprio Samuel dizendo que ele roubou, que ele não pagou, que ele tinha uns amigos. Toda essa parte de bastidor do nome de jornal, ela está mais ou menos, e claro que a gente tem que ver aqui um distanciamento e ter que, enfim, não acreditar com uma verdade absoluta, porque talvez ele não esteja tão sincero, não sei se ele revelou tudo, mas eu acho que tudo você vai encontrar lá. E eu me basei muito nessa história. Quanto à relação dos dois, eu vou te falar que no primeiro momento, quando eu lia, apesar de eles nunca terem se falado, e o Alberto Diniz até ter tentado intermediar, se eles se falarem de novo, não deu tempo, a Serra morreu. Eu não sei o que seria, não dá para imaginar, mas eu sempre achei que, quer dizer, na vida do Samuel Wagner, do Chateaubriand, tem uma importância gigantesca, porque ele vai possibilitar que ele tenha esse trabalho nos diários associados, encontra várias, passa o jornal, bem, danada. E o que eu sentia nas memórias, isso é a minha impressão, é um ódio absoluto ao Chateau, que é o cara que mais me ajudou. E ao Lacerda, esse ódio na esfera pública que vai estar varente, eu não sentia isso, é por intuição, mas eu não sentia isso na fala do Samuel Wagner. Claro que o Lacerda atrapalhou a DVD, deu um problema, mas eu não sentia o ódio tão grande quanto ao Chateau. Eu acho, enfim, não sei se perdoei ou não, também não importa isso, mas eu acho que passa pelo pessoal, sim, passa o tempo todo pelo pessoal, muito mais do que política. Muito mais. Agora, a gente não pode esquecer esse pé, os dois pés do Lacerda no PC, que eu acho que isso tem um pouco a ver com quando você fala da administração que ele quer salvar os pobres, que eu acho que tem isso formado nessa cabeça, apesar dela ter mudado, eu me pergunto se isso muda tão radicalmente. Enfim, todas as leituras que a gente tem lá é só assim. Posso só complementar com o número que eu me lembro? Talvez eu possa te ajudar. Você pode tomar a palavra e responde. Então, você falou de uma questão política e pessoal, acho que é uma nova econômica, porque quando todos os jornais deviam ao Banco do Brasil, o Globo devia em torno de 10 milhões de cruzeiros. O problema todo é que a última hora recebeu 290 milhões de empréstimos. Criou um jornal da noite que podia muito grande, colorido, etc. E estava batendo em tiragens do Globo. Na época não era um grande jornal, mas no Correio da Manhã, no Gerardo Associados. Tudo bem, pensa em um jornal pequeno, que também devia. Então, o Lacerda só conseguiu fazer tudo isso porque todos esses outros empresários do jornal deram uma ampla voz para ele. O Globo apoiou ele, o Chateau deu a TV Tupi para ele falar. Eles não tinham engolido que uma pessoa tivesse ganha tanto dinheiro fácil do Banco do Brasil. Acho que as quantias são uma linha boa para você pesquisar. Mas tem tudo isso, 290 milhões contra 10, 15 e outros. Bom, então a pergunta é da Marcela. Eu gostaria de saber mais sobre os conjuntos habitacionais da forma de grande removedor de favelas. Podia falar um pouco, vou comentar mais alguma coisa. O projeto era o seguinte, que eles implementaram em partes. Dois eixos da cidade. Há um eixo Zona Norte e há um eixo Zona Sul. Algumas favelas, Benfica, São Cristóvão, região, estavam sendo colocadas no eixo da Avenida Brasil. Então, você pegava uma casa de quatro madeiras, costada da cidade do Brasil, e você dava para a pessoa uma casa, um jardim. E a pessoa pagava, isso que eu falava, um aluguel na favela, ela pagasse a mesma quantia e vai receber sua casa. A ideia é que ela pegasse esse eixo, ou seja, a própria Avenida Brasil, de forma que ela não fica distante do trabalho, você queria um eixo de transporte e tenta depois aqui gerar também uma área de comércio e trabalho. uma coisa interessante que, para trazer a favela, os favelados daqui para cá, o que eles faziam era pegar o ônibus, pegar as mulheres, porque o marido estava trabalhando, e levavam elas até o local. Então, o marido não queria mudar, mas a mulher falava assim, lá tem banheiro, tem chuveiro, então, eu quero ir para lá. Então, assim que foi. Era impossível no jogo político da época, você empurrar alguém. Os holofotes contra o Lacerda eram muito grandes para ele fazer uma espécie de, vamos lá, entre já numa espécie de campo de concentração, fio, entre já ônibus à força. Isso era impossível. Impossível. E o outro eixo do Zona Sul, seria aquele que você, pegando o turno de dois irmãos, que foi feito no governo o seguinte, levaria essas favelas a Jacarepaguá. Um desses módulos é a Cidade de Deus. O que ele faz, mas não fica pronto para o final do governo dele. Acontece as grandes chuvas e todo mundo que fica desabrigado em 66 vai ser jogado na Cidade de Deus. Então, o Zona Sul nasceu já fora do projeto. O projeto era pegar alguém, por exemplo, do Pajimado e jogar para lá. O Pajimado não foi feito isso. O Pajimado foi jogado, quebraram a relação, jogaram o Pajimado no eixo da Zona Norte. E o Pajimado, antes que todo mundo foi removido, o Pajimado, você sabe onde que é a ligação Botafogo e Copacabana, onde hoje tem o Parque Itzaki-Ramin. O Pajimado é um lugar muito visível. E quando todo mundo saiu, ficaram os barracos, o Marcelo Garcia, o pai do jornalista do Garcia Marcelo, que era secretário da CELA, foi falar com aquela madeira, a rata, e tal, como eu. Aqui só tenho o jeito de jogar. Botafogo em cima disso e começar do zero. Isto sai na imprensa, dentro do jogo político. O último dono é exemplo. Lacerda, Botafogo, e Favelado. Essas coisas todas foram coisas de moeda política da Pajimado. mas o projeto era esse gerar as pessoas desses lugares e jogando por aqui na sul e na norte não sei se é isso que você gostaria de saber só um detalhe, o maior removedor de favelas é o André de Lima e continua com o Chagas Freitas nós vamos ter em 1975 a fusão bom, eu acredito que estejamos na oração 11h15 eu agradeço ao Maurício e a Jureli, agradeço a todos e vamos continuar e a Jureli, agradeço a todos 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 Obrigado.